Aí ó, tamo aqui na República Italiana, tamo aqui chegando na área de Savona, Gênova, Sanremo, vamos pegar ali a costa italiana ali, tamo aqui na parte que as autoestradas são todas suspensas, é um espetáculo, olha o Gepto aí ó, ensina o caminho certinho, e esse é pra carreta hein, é bom, ali é a camerazinha né, filmando 24 horas, porque se alguém faz uma merda aí, cê passa por cima, cê tá na roça, gravado aí, já vê se já resolve um pepino, se não foi culpa sua né, claro, eu vou dar uma pausa aqui porque a cidade tá sinuosa, vamos ver se a gente vai passar de baixo ali, pegar uma parte o diabo do trem não pega, não pega foco, essa bosta, aí focalesa, ficam aí, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho eu vou mostrar ali a costa, tamo quase chegando ali na área de Gênova, Gênova, Sanremo, a costa italiana ali bonita, as autoestradas aí ó, aqui é tudo suspenso, é uma beleza, essa parte aqui é só montanha, é tá doido, mas tá bom.